Oi, oi, oi meus amores! Boa tarde para vocês! Eu, Maria, chefe de cozinha e boa noite para aqueles que estão chegando na noite aí também, beleza? Espero que todos vocês estejam aí, vocês e o familiar de vocês, né? Se cuidando aí, ok? Assim como eu, álcool e gel, galerinha! Galerinha, hoje as Delícias Mineiras está aqui com isso mesmo, um tomate assado, tomates assado, ok? Então, vamos lá para os tomates, para a receitinha? Galera, esse tomate assado aqui, ele serve para você estar saboreando aí, com a tosta, com biscoito, beleza? E também, vamos estar preparando aí uma pizza margarita com tomates assados, beleza? Então, aqui tem aquela cebola grosseiramente cortada, aquela cebolinha aí, tá? Vocês vão colocar tudo isso aqui, salsa também, grosseiramente, tá? Esse aqui eu tinha um restinho de calça, já tá, ó, manjericão também, tá? Vamos estar colocando aí, ó, pimenta do reino, beleza? Ó, o sal, tá a gosto, tá? É assim, vocês fazem assim, tá? E aqui tem uma colher de sopa de açúcar, tá? E aqui tem uma colher de amerara. Não podemos deixar, meus amores, orégamo, tá? Então, vamos estar colocando orégamo, orégamo também, tá? Vai deixar aí assar por, é, 25 minutos a 30. Olha, eu tenho esse alecrim aqui também, já seco também, hum, cheiroso, tá? Então, vamos colocar alecrim também. Não podemos deixar de faltar, meus amores, aqui tem uma cabeça de alho, aquele grande, sabe? Aquele alho grandão, né? Vocês colocam aí, ó, hum, isso aqui é tudo de bom também. Eu, aqui na minha cozinha, é tudo natural, beleza? Agora, vamos regar com o azeite. Gente, quero estar agradecendo aquelas pessoas que não conhecem a Maria e estão acabando de entrar aí no canal da Maria, beleza? Muito obrigada, meus amados seguidores. Gente, de coração, muito obrigada mesmo. Galerinha, esse tomate aqui, eu coloquei uns grandes. Vocês têm que cortar ele, tá? E tirar a semente, beleza? Ó, vocês vão colocando. E o tomate pequenininho, não tranquilo. Entendeu? Então, fica aí, meus amores. Quando estiver tudo finalizado, eu volto com vocês e junto com as delícias mineiras, pra mostrar como que ficou os tomates assados, beleza? E eles, vai estar sendo preparado, né? Uma pizza aí com eles, que vai em breve, vai estar entrando no canal. E vocês vão estar aí, né, saboreando e aprendendo junto com a chefe Maria, beleza? Roda a vinheta. Oi, oi, meus amores. Voltei com vocês com tomate assado no torno. Estrelizado, né? Olha que espetáculo. Gente, esse aqui foi o refratário que vocês viram que eu coloquei os tomates pra assar. Então, quando eles estiverem aí completando os 30 minutos, vocês vão tirar dessa vasilha aqui com a concha dessa e vão estar colocando em outra vasilha dessa aqui pra poder estar assando, tá? Ele vai durar aí de 25 a 30 minutos no forno. Aí, pra ele ficar assim, vocês vão colocar ele novamente pra poder assar. Vocês vão tirar desse líquido, vão passar pra uma outra vasilha e vai colocar pra assar mais 15 minutos no forno, ok? Gente, não dá trabalho nenhum, nenhum. Esse tomate aqui, ele serve, ele dá pra tudo. Dá pra você estar saboreando ele com aquela cervejinha gelada que desce aí, redonda, crocante aí, ó. Serve como aperitivo. Ele serve pra você estar envolvendo aí com as gambas, né? Camarão, com espaguete e serve pra você estar saboreando também com a costela gaúcha, com a picanha e com arroz puro também, como você preferir aí. Esse líquido aqui, ó, ele não vai fora, certo? Esse líquido eu vou aproveitar, né? Vou envolver aqui pra poder ele ficar suculento, molhadinho. Você querendo ele mais seco, pode. Só que aqui nesse caso aqui pra pizza, ele fica melhor, tá? Então, no meu caso, eu prefiro assim. E penso que você também pode estar deixando ele assim, porque ele dura aí, ele estando nesse líquido aqui, ele dura aí o tempo que você quiser. Isso aí dura mais de ano, entendeu? Mas isso não dura nem mês. Aqui tem 500 gramas de tomate. Só que você pode estar fazendo com mais, porque ele murcha, né? Então, isso aqui não rende quase nada. Então, meus amores, é isso. Eu vou ficando por aqui, né? Com essa receitinha super legal das delícias mineiras. Galerinha, é isso. O Canal da Maria tá cheio de receitinhas, né? Baratas, simples e legais. Beleza? Gente, quero estar agradecendo aqueles que estão acabando de entrar no Canal da Maria, estão se inscrevendo, comentando e estão gostando das receitas. Dona Rana, aquele abraço pra senhora, muito obrigada. O senhor Peterman, acho que é Peterman, ou Peterson. Muito obrigada aí pelo carinho, pelo apoio, né? Que o senhor aí tá me dando aí. Muito obrigada mesmo. E, em breve, eu estarei aí preparando aquela receitinha mineira que o senhor me pediu, né? Que o senhor teve em Belo Horizonte, na Feira das Delícias Mineiras. Então, o senhor quer saborear uma daquelas delícias lá, né? Que o senhor experimentou. Então, o senhor quer estar experimentando aqui em Londres. Pode deixar que eu vou estar preparando com o maior carinho, ok? Galera, é isso. Fiquem com Deus. O meu abraço. Se cuida. Álcool, gel e máscara, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.